Fala, galera! Aqui é o Elias do canal Pensando Bem. Sabe aqueles momentos em que temos a oportunidade de se dar bem? Só que não. É aquelas vezes que a gente pode dar um jeitinho pra conseguir se beneficiar numa situação ou outra, só que da forma errada. O que você faz nessas ocasiões? Você se mantém fiel à palavra de Deus? Você busca fazer aquilo que você entende ser o correto? Ou você aproveita a situação e dá aquele jeitinho, e dá aquela escapadinha pra fazer aquilo que vai te beneficiar de alguma forma ou que vai trazer algum prazer pra você? Mesmo não sendo certo a fazer. O tema desse vídeo é Deus tá vendo. E se você é aquela pessoa que tá sempre aí assistindo meus vídeos, mas nunca se inscreveu no canal, ó, Deus tá vendo, hein? Vambora pro vídeo. Todos os dias nós temos diante de nós a oportunidade de tomar decisões. Algumas dessas decisões de grande relevância pra nossa vida, outras nem tanto. Mas o que precisamos estar cientes é que muitas dessas decisões têm um grande potencial pra nos levar mais pra longe ou mais pra perto de Deus. Algumas dessas decisões passam diretamente pela escolha de guardar os princípios bíblicos ou abrir mão deles. E muitas vezes aquilo que é errado, aquilo que vai contra a palavra de Deus, se apresenta pra gente de forma sedutora. E aí, nos sentimos tentados a fazer aquilo que não agrada a Deus. Seja pra nos beneficiar de forma ilícita, seja pra ter algum tipo de prazer que não agrada a Deus. Em Provérbios 15, 3, a gente lê o seguinte. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Tudo o que fazemos, Deus está vendo. Ele sabe de todas as coisas. E muitos acham que Deus está o tempo todo nos olhando pra nos julgar, pra encontrar algo de errado, pra ver quando a gente tropeça, quando a gente comete um pecado, tipo pra jogar um raio lá de cima e acertar a gente. Como se Deus fosse um cara mau. Só que ele fez justamente o oposto. Quando ele enviou Jesus pra morrer na cruz do nosso lugar. Pra que todo aquele que receber a Jesus não seja condenado, não seja culpado pelo seu pecado, mas seja justificado, seja absolvido. Então, o que eu quero destacar é o finalzinho desse versículo, onde diz que Deus está observando atentamente os maus e os bons. Olha isso. Deus está observando os bons. Sabe aquele momento que você sente que ser cristão é se privar de um monte de coisa, é deixar de desfrutar de um monte de coisa, é de certa forma você ser prejudicado, porque você é cristão e você não pode isso ou aquilo? Lembre que Deus está vendo, não só quando alguém faz algo de errado, mas quando alguém honra a palavra dele. Quando alguém escolhe ser fiel a ele. Quando alguém escolhe, por amor a Deus, guardar os mandamentos dele. Ele está vendo isso. Em Provérbios 15 e 33 diz que o temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Eu costumo dizer que é melhor ser honrado por Deus do que aplaudido por homens. E Deus honra as pessoas que guardam a sua palavra. Deus honra aquele que escolhe fazer o que é certo. Galera, entenda que sempre vale a pena fazer a vontade de Deus, guardar o seu mandamento, escolher fazer aquilo que é correto diante de Deus, por mais sedutora que seja a proposta do mundo. Hebreus 13, 18 diz As vezes queremos alcançar um objetivo até nobre, mas de maneira errada, agindo como se os fins justificassem os meios, fazendo coisas erradas ao longo do processo, dando um jeitinho. E aí a gente corre um grande risco de se queimar por estar fazendo algo que não é correto, e ainda não alcançar o nosso objetivo. Porque Deus não vai honrar. Deus não vai abençoar aquilo que é feito de maneira errada. A pessoa que escolhe dar um jeitinho e fazer as coisas de maneira errada, ela está por conta própria. Ela não pode contar com a bênção de Deus, porque Deus não vai abençoar aquilo. Agora, quando você escolhe o caminho da integridade, quando você escolhe agir fazendo as coisas da maneira certa, quando você aplica na sua vida a mesma filosofia que Davi usou lá em Salmo 23, quando disse Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao teu nome, quando você escolhe fazer o que é certo por amor a Deus, Ele honra, Ele se responsabiliza pelo seu sucesso, porque você está guardando a palavra de Deus. O próprio Deus vai fazer com que você seja bem-sucedido, como está escrito lá em Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Não são algumas coisas, uma coisinha ou outra, que contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus vai se responsabilizar pelo seu sucesso. Se você honrar Ele, se você guardar a palavra dEle, Ele vai honrar a tua atitude, Ele vai ver a tua fidelidade. Vai valer a pena. Cada jeitinho brasileiro, é até chato usar esse termo, né? Jeitinho brasileiro, que você deixa de dar, cada tentação que você não cair, cada prova que você passar e for aprovado, você vai ser honrado por Deus. E o melhor de você produzir frutos espirituais guardando a palavra de Deus, é que você não só vai ser honrado por Deus aqui nessa terra, mas que esse fruto vai te gerar galardão no céu. Ele vai gerar consequências para a sua vida, para toda a eternidade. Galera, pensando bem, a gente vai perceber que sempre vale a pena ser fiel a Deus. Sempre vale a pena fazer aquilo que é certo. Sempre vale a pena buscar o caminho da integridade. Meu desejo é que toda vez que a gente lembrar na nossa vida que Deus está vendo, que a gente possa ficar feliz com isso. Que a gente não fique com medo, achando que Deus está vendo, que Deus vai condenar a gente porque a gente está fazendo algo errado. Mas que a gente sempre lembre que vale a pena buscar fazer o que é certo, fazer aquilo que agrada a Deus. Quando alguém estiver, por exemplo, trapaceando contra você em alguma situação, lembre que Deus está vendo. Lembre que a justiça é dEle. Lembre que Ele vai fazer justiça. Lembre que Ele honra aqueles que o honram. Lembre que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude a buscar sempre fidelidade à palavra dEle. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, eu já te peço para se inscrever no canal se você não for inscrito ainda. Deixe aí o seu like, comente, compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam ser abençoadas por essa palavra. Obrigado e até o próximo vídeo.